Fala pessoal, Cleiton Wagner na área, trazendo mais um vídeozão pra vocês. Pra vocês aí que tá chegando agora no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha os vídeos pra nos fortalecer. Estamos aqui todos os domingos em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto, valeu, é nóis e pum! Cuida aqui, cuida minha família! Gol 2018, 1.6, naquele modelo, família com prato de tudo. Pra vocês aí que tem interesse pedindo no canal, Cleiton, cadê os gols topados do feirão de janebizé, família? Acabamos de encontrar no feirão e já estão mostrando. Primeira mão pra vocês! 18 é o ano, 1.6 motorização e o mesmo tá naquele modelo, naquele estado de conservação da hora, família. Pra vocês aí que tem interesse pedindo no canal, Cleiton, cadê os gols topados do feirão de janebizé, família? Acabamos de encontrar no feirão e já estão mostrando. Primeira mão pra vocês! Dá uma atenção, família, na pegada dessa nave. 62 mil km rodado, o mesmo é completo de tudo, mas o melhor é agora, família. É a pergunta, a pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? Qual o valor do carro, irmão? 48 mil. 48 mil. Você leva pra casa essa nave topada. Se interessou, família, é só chamar o home. É o 9-9847-0328. Família, se interessou, é só chamar o home. Agora cuida e agiliza o negócio. Cuida que cuida, minha família! Família, tanque de guerra 2007, 1.0 motorização, família. 2007 é o ano, 1.0 motorização, o mesmo tá naquele jeito, naquela pegada, naquele estado de conservação da hora, família. Pra vocês aí que tem interesse pedindo no canal, Cleiton, cadê os tanquinhos de guerra do feirão de janebizé, família? De verdade, é impressionante como as famílias vêm aqui no feirão de janebizé, consegue comprar seu carrinho da hora, realizar o seu sonho através do nosso canal, quem é que faz isso, família? Só o papai do céu. E eu agradeço muito a vocês aí pela audiência, pelos likes, pelos compartilhamentos que vocês têm nos dado moral, vocês fazem parte dessa história, fechou, família? Muito obrigado de coração, deu recompensa e carinho, tamo junto e rumo ao progresso. Família, dá uma atenção na pegada dessa nave. 2007, 1.0 naquele modelo. Ó, irmão, o mesmo é completo de tudo, tem ar-condicionado. Ó, a família o mesmo é básico, mas tá no jeito, viu? Pra vocês aí que tem interesse, tem sonho, né? De um dia poder pegar um carrinho desse pra trabalho, passear com a família, a gente encontrou. E o melhor de tudo é o preço, é a pergunta. A pergunta que não quer calar a família. Qual o valor do carro? R$ 18.500, você leva pra casa essa nave topada. Se interessou, família, é só chamar o homem. É o 989520751. Se interessou, família, esqueça tudo e chama o homem. Tamo junto e vamo que vamo. Cuida aqui, cuida da minha família. Família acabou de chegar aqui no feirão de Juna Bezerra. Essa nave topada, esse Corsa Classic 2010, 1.0 naquele modelo completo de tudo, família. Pasme com o valor desse carro, R$ 16.900, você leva pra casa essa nave topada. 2010 é o ano, 1.0 motorização, o homem acabou de chegar aqui no feirão, família. Então pra vocês aí que estão nos assistindo, entre em contato com o homem. Porque daqui a pouco essa nave vai voar. 2010, 1.0 naquele modelo completo de tudo. É um tanque de guerra, é um carro, família, é um carro espaçoso. É um custo-benefício, como eu costumo falar aqui no canal pra vocês. Muita gente vem comentando, muita gente vem pedindo, Cleiton, cadê os tanquinhos de guerra? Corsa Classic do feirão de Juna Bezerra, família. Dá uma atenção no interiorzão dessa nave. Muito conservado pelo ano. 2010 é o ano, 1.0 por apenas R$ 16.900. O carro tá todo em guia, não deve em nada. Se interessou, minha família, esqueça tudo e chama o homem. É o 9.8553-9378. Agora cuida e agiliza o negócio, porque daqui a pouco essa nave vai voar. Família, feliz Natal pra todos vocês. Deus abençoe o carinho aí, a família de vocês, seus planos e projetos. Se não conseguiu esse ano, o ano que vem, a gente tá por aqui. E com fé em Deus, você vai realizar. Fechou, família? O segredo é não desistir, é não desacreditar. Deixa aí quem quiser falar de você passar por cima. Querer ser melhor do que você. Continua focado. Continua fazendo o teu que a tua hora vai chegar, família. Tamo junto de coração. Deus abençoe o carinho. Salvo, vamos. Cuida. Cuida aqui, cuida da família. Fiat Palio Fire 2001. 1.0 motorização. Ó, irmão, o carro tem ar-condicionado? Acondicionado. Ah, família, tem ar-condicionado. Pra vocês aí que tem interesse em pedido no canal Cleiton. Cadê o espiante Palio Fire topado do feirão de Jona Bizer, família? Aqui pra nós, viu? Acabamos de encontrar no feirão. E já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. 2001. 1.0 naquele modelo. Naquele estado de conservação da hora, família. Dá uma atenção no interiorzão dessa nave. Muito conservado pelo ano. E o melhor de tudo é agora. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? Qual o valor do carro, irmão? 11.500, meu amigo. 11.500. Vamos ligar pelo canal. Vai ter desconto. Ah, família, irmão. Vamos deixar o contato. É o 9? 9154-384. 9154-384. Família, se interessou. Esqueça tudo. E chama o homem. Tamo junto. E vamos que vamos. Isso é feirão de Jona Bizer. Esse pé na boca é o melhor que tá tendo. E o canal Cleiton Wagner há mais de três anos junto. Representando aqui no feirão. Fechou? Tamo junto. Agiliza o negócio. Pula dessa cama e traz o seu mecânico pra dar negócio tudo certinho. Cuida que cuida, minha família. Corre E dos Sonhos 2007. 1.6. Naquele modelo, naquele estado de conservação da hora, família. Pra vocês aí que tem interesse, pedindo no canal Cleiton. Cadê os carros utilitários topados do feirão de Jona Bizer, família. Acabamos de encontrar o feirão. E já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. 2007.1.6. Naquele modelo, naquele estado de conservação da hora, família. Olha, irmão, o mesmo é básico, né? Pra vocês aí, família, que tem interesse, pediu. Acabamos de encontrar no feirão, família. Dá uma atenção no interiorzão dessa nave. E o melhor de tudo é o preço, família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? Tá na cara, família. 17 mil. Você leva pra casa. Essa Corre E 2007. Naquele modelo básico. Se liga no contato do homem. É o 985-66-3501. Se interessou, esqueça tudo e chama o homem. Tamo junto e vamos que vamos. Família, que satisfação. Mais inscritos do canal, nosso amigo Wilson, lá do Jordão. Chegou aqui no feirão de Jona Bizer. Ele tava me procurando aqui, mas me encontrou. Hoje, saiu toda essa de que esqueci até o boné, família. Meu amigo Wilson, satisfação total. Tamo junto. Muito obrigado de coração pelo carinho. Fala aí, mano. O senhor tem uma... Irmão, o canal desse homem é um vírus. Ah, o vacina que mata esse vírus. Ó, o meu pirraio é lá em casa, o Willa. Ele fica até comigo no sofá, vendo os preços de carro barato. Porque meu sonho é conquistar. E vai, vai dar certo. E eu vim hoje pra ver se encontro baratinho aí, pra ver se eu levo. Vai dar certo. Paciência, que Deus tem o melhor pra nós. Wilson, muito obrigado de coração. E o homem também tem uma escolinha de futebol, né? Eu tenho uma escolinha de futebol lá no Jordão, na Praça do Jordão Bairro, na Academia da Cidade. O Sal é Manchester City, no Jordão. É que dormiu e por aí eu treino. Ah, família. Pra vocês aí, se quiser colocar seu filho aí numa escola de futebol, quem sabe, né? Deus é maravilhoso. Deixa o contato, pra fortalecer aí a escola. Eu vou até o 86715794. Ah, família. Muito obrigado de coração. Recompensa o carinho. Tamo junto. E vamos que vamos. Cuida aqui, cuida da minha família. Família de verdade. Acabamos de encontrar aqui no Ferão de Jona Bezerra, esse Fiat Palio Fire 2006. 1.0 naquele modelo com prato de tudo. Família, é o carro da família. Pra vocês aí que tem interesse, vem pesquisando, vem trabalhando, correndo, fazendo aquelas correrias. Pegando o oil ali, pegando o bico aqui pra juntar o dinheiro, pra comprar um trocado. Família, acabamos de encontrar. Tá no Ferão. E já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. 2006, 1.0 naquele modelo, família. Ah, família. E às vezes você é mal interpretado assim pelos colegas. Mas rapaz, trabalha demais. Vai trabalhando muito, família. Quem trabalha, corre atrás. Um dia alcança os objetivos honestamente. Fechou, família? Não segue o conselho dos outros. Faça o seu. Continue pegado. Continue trabalhando. Larga de um, pega no outro. Você vai conseguir. E a gente só consegue as coisas através do nosso trabalho. Família, trabalho não mata, viu? Se matasse, eu nem estaria aqui hoje. Família, 2006, 1.0 completo de tudo. Naquele modelo e o mesmo tá naquele preço. Irmão, qual o valor do carro? 16.900. E pros sonhadores que estão nos assistindo agora. Ah, família. 16.500 reais. Você leva pra casa essa nave topada, família. Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse. Fala que veio pelo nosso canal. É o 9... 8456 1296. 8456 1296. Se interessou, família? É só chamar o homem. Tamo junto. E vamos que vamos. Ah, família. Mais inscritos do canal. Rapaziada, chegando. Nos dando moral. E aí, sempre assistindo nosso trabalho? É. Ah, família. Todo dia no mesmo horário. Todo dia no mesmo horário, né? Todo dia no mesmo horário. Muito obrigado, de coração. Recompensa o carinho. Tamo junto. E vamos que vamos. E se não tem... Feliz Natal. Amém, meu irmão. Amém. Satisfação total, viu? Tamo junto. Seu carinho do povo. Eu não canso, família, de mostrar os seguidores, os inscritos que sempre nos dá moral aqui no Feirão de Jona Bezerra. Saem de suas casas pra dar uma passadinha aqui no Feirão, pra falar comigo, apertar minha mão, me dar um abraço, família. São vocês que me motivam a estar aqui nesse Feirão de Jona Bezerra, trazendo esse conteúdo topado e fazendo com que muitas famílias consigam realizar o seu sonho. Família, fechou? Tamo junto. Feliz Natal e solvamos com... Cuida aqui, cuida minha família. Família, Gol G3 dos sonhos, 2003 é o ano, 1.0 motorização, família. O mesmo é oito válvulas, viu? Pra vocês aí que tem interesse em pedindo no canal Cleiton, cadê os Gol G3 do Feirão de Jona Bezerra, família? Aqui pra nós, acabamos de encontrar o Feirão e já estão mostrando primeira mão pra vocês. Dá uma atenção, família, na pegada dessa nave. Pra vocês aí que tem interesse em pedindo no canal, acabamos de encontrar o Feirão. Eu vou mostrar, família, o interior do carro pra que vocês possam ver melhor. Olha lá, família. Dá uma atenção no interiorzão desse carro. Muito show de bola. E o melhor de tudo é o preço. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? Doze mil e trezentos reais. Você leva pra casa essa nave topada. Se interessou, família, é só chamar o Romel 985950128. Tamo junto e vamos que vamos. Cuida aqui, cuida da minha família. Renault Logan 2018. 1.0 motorização. O mesmo é completo de tudo, família. Tá aí a oportunidade pra vocês aí. Quer ser um taxista da vida? O Romel tem a praça, tem o carro. É só você entrar em contato pra fechar negócio, família. Dá uma atenção na pegada dessa nave. Muito conservado pelo amor. Se liga no interiorzão desse carro, família. Ó, irmão, o Romel não já tem GNV? Não tem GNV, né? Ah, família, não tem GNV pra vocês aí que tem interesse. Pediu no canal. Acabamos de encontrar o Feirão. E o melhor de tudo é o preço. A pergunta, a pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? Família, ele falou aqui pra mim que esse carro é 35 mil, valor negociável, sem a praça. Se for com a praça de Olinda, é 50 mil reais. Então, família, eu vou deixar o contato. Caso a gente interesse, fala que veio pelo nosso canal. É o 991486960. Se interessou, esqueça tudo e chama o homem. Tamo junto e vamo que vamo. Cuida que cuida, minha família. Sandero dos sonhos. 2015, 1.0. Naquele modelo, naquele estado de conservação da hora, família. Pra vocês aí que tem sonho, que tem interesse, vem pedindo no canal. Vem nos dando moral, fortalecendo o canal do homem. De verdade, acabamos de encontrar o Feirão. E já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. 2015, 1.0. Naquele modelo, preço do carro, família. 24 mil e 900 reais. Você leva pra casa esse Sandero topado. 2015, 1.0. Pra sua garagem, família. Se interessou, esqueça tudo e chama o homem. É o 9862932. Tamo junto e vamo que vamo. Isso é Feirão do Jornal Bezerra. Esse Pernambuco, a melhor que tá tendo. Cuida. E a Giluza da Minha, mais inscrito do canal, sonhador. Chegou aqui no Feirão do Jornal Bezerra pra nos dar moral e realizar o seu sonho, meu parceiro. Nunca é tarde pra sonhar. Nunca desista do seu sonho. Que um dia, família, a hora chega. Espero que hoje saia daqui com a nave da hora, fechou? Muito obrigado de coração e recompensa o carinho. Tamo junto e só. Vamos, família. Voyagem dos sonhos. 2011, 1.0. Naquele modelo, o mesmo é completo de tudo, família. Pra vocês aí que tem interesse em pedindo no canal, acabamos de encontrar o Feirão. 1.0 2011, o mesmo já vem com quinto de GNV. Totalmente legalizado, família. Pra vocês aí, ó. Pediu. A gente encontrou. E o melhor de tudo é o preço. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro tá na cara, família? 17.900 reais. Você leva pra casa esse Voyage topado. 2011, completo de tudo naquele modelo. Família, se interessou, esqueça tudo e chama o homem. É o 98629-3222. Tamo junto e vamos que vamos. Esse é o Feirão de Jornal de Zé, esse Fernambuco é o melhor que tá tendo. A família mais inscrita do canal, nosso amigo Sandro. Avôzinho de Heitor. Sempre tá representando aqui, Heitor. Tamo junto. Tamo junto. Deus abençoe aí pelo carinho. Muito obrigado de coração por me dar moral aí nos likes, comentando, compartilhando. Tamo junto, viu? Tamo junto, meu irmão. Valeu. Satisfação total e um Feliz Natal aí pra você e sua família, meu irmão. Eu sou o amigo que frequenta o Salão União lá em Jardim Piedade. Valeu, Cleiton. Tamo junto. E marcha, família. Arruma o provérbio. Cuida quem cuida, minha família. Fiat Ideia 2013 1.4 naquele modelo, naquele estado de conservação da hora, família. Pra vocês aí que tem interesse em pedindo no canal, Cleiton, cadê as Fiat Ideias do Feirão de Jornal de Zé? Naquele modelo, naquela pegada, naquele estado de conservação da hora, família. Pra vocês aí que tem interesse em pedindo no canal, acabamos de encontrar no Feirão 2013 1.4, a mesma já vem com o kit de GNV totalmente legalizado, família. Dá uma atenção na pegada dessa nave. Muito conservada pelo ano. E o melhor de tudo é o preço. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? 20.999, você leva pra casa essa nave topada. Se interessou, é só chamar o Rumi. É o 9.629-3228. Tamo junto e vamos que vamos. Cuida quem cuida, minha família. Renologa dos sonhos 2014. 1.0 motorização. O mesmo tá no preço, família. 2014, a rapaziada meninada lá representando. Tamo junto, meu parceiro. 2014 1.0. É o preço do carro. 24.500 reais. Você leva pra casa essa nave topada, família. Dá uma atenção na pegada dessa nave. Muito conservada pelo ano, família. Muito obrigado de coração pela audiência aí que você nos dá. Assistindo o nosso trabalho, compartilhando, deixando o like. Só Deus pra recompensar aí o carinho aí que vocês têm por mim aqui nesse feirão de Jona Bezerra. Família, de verdade. Sem mais delonga. Dá uma atenção, família. No interiorzão dessa nave. 1.4 motorização. 14 é o ano. O mesmo tá com 81.000 km rodado. E o homem faz qualquer negócio. O homem é bom de negócio, viu? O homem aceita cartão. Trabalha com financiamento com todos os bancos. Pega seu carro em base de troca. Família, eu tenho uma motinha, Cleito. Eu sou um sonhador. Quero pegar a nave. Nossa, amigo Nino faz qualquer negócio aqui com você, família. Então não perde tempo. Entre em contato com o homem pra fechar negócio. É o 98482 1449. Muito obrigado de coração. Deu recuperar esse carinho. Tamo junto. E vamos que vamos. Cuida quem cuida, minha família. Ainda dá tempo, viu? Comprar sua roupa de Natal aqui no nosso amigo Piu da Roupa. Que sempre vem representando aqui no feirão de Jona Bezerra. É o melhor que tá tendo. Piu da Roupa sempre representando. Piu, fala pessoal a promoção de hoje. A nossa promoção aqui a gente tem cueca de 5 reais. Bermuda ainda tá a 40 reais a bermuda. A gente não teve aumento de mercadoria, não. Aqui a gente tem promoção. Ah, família. Promoção do ano todo. Vem pra melhor que tá tendo. É o Piu da Roupa sempre representando aqui no feirão. Fechou? Tamo junto. E vamos que vamos. Se gostou do vídeo, deixa o like. Quem é novo e tá chegando agora no canal, já se inscreve pra nos contar assim. Tamo isso aqui, ó. Todos os amigos, em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto. Valeu. É nóis. Fui.